E fala galera, Marechal Rambo com mais um vídeo de Destiny 2, galera, tamo insano aqui no canal, hein, já vai deixando seu like e se inscrevendo aí no canal E vamos hoje com o primeiro review da primeira arma exótica que eu pus às minhas mãos, que é a arma exótica do Titã O fuzil automático que se chama Doce Negócio É um fuzil automático que é uma metralhadora giratória, só que ela é uma arma primária, você só tem acesso a ela se você usar o Titã E até agora foi a arma que eu mais usei no Crisol, porque ela é muito boa, simplesmente porque a cadência dela é muito alta e a estabilidade também Quanto mais tempo você segurar o gatilho, mais rápido ela vai disparar Então se você começar com um pré-fire, você começar a atirar antes de encontrar o seu inimigo Na hora que você começar a acertar ele, sua arma já vai estar girando ali no máximo, a cadência vai estar muito alta E é muito boa pra você enfrentar mais de um oponente Esse fuzil automático não tem um grande impacto, mas a cadência consegue balancear a falta de impacto O alcance dela não é tão alto, porém, ela tem um perk que quanto mais tempo você segurar o gatilho, maior vai ser o alcance dela O único defeito dessa arma é o manuseio Ela tem 99 balas no carregador e o tempo de recarga é muito lento Mas como eu falei novamente pra vocês, a cadência compensa Se você acabou com as balas do carregador, é bom você usar o escudo do Titã que você vai conseguir recarregar tranquilamente Apesar de que nós temos a secundária que é uma primária, você pode usar uma arma mais rápida como uma pistola pra finalizar ou uma submetralhadora Todo mundo que tá jogando de Titã tá usando ela e eu tenho a minha opinião, eu acho que ela vai ser nerfada porque ela tá muito boa de usar Eu ainda não testei os outros exóticos dos outros personagens, mas eu vou fazer isso e vou trazer o review aqui pra vocês Coloquem aí nos comentários o que vocês acharam dessa arma, fiquem aí com um pouco mais de gameplay do Crisol jogando com a Doce Negócio Galera, muito obrigado a você que me assistiu Antes de ir embora, deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com os amigos Me siga lá no Twitter, no arroba Marechal Rambo Eu vou nessa, valeu! Aí ó, o cara eu só dei um dano no cara, daí o Marechal matou ele, eu ganhei o ponto também É isso que rola Ui, morri de cá Osarque, você tá em último, velho É, eu tô mal nessa aqui, eu tô tentando fazer uma jogadinha nova aqui Ele tá tentando fazer uma jogadinha nova É sério, que não tá vendo que eu tô entrando nos caras que eu tô tomando só na cabeça Pô, o símbolo da porrada ficou legal, né? Aham Pô, vamos pegar a bandeira aí, pô Nossa, velho, matei três, velho Nossa, essa arma é muito OP Cala a boca, cala a boca Você trava a guerra como um titã de verdade Porra Zona A Ó, o Vennares roubou minha kill Deu tiro na pele, hein, pô, B Ó, tá na B Tem um cara bugadaço ali, ó Fica atirando no cara Tá bom que agora não precisa neutralizar, né? Caralho, Marechal Muito louco, velho Tá nasci, hein, nasci Tá tudo dominado Tá tudo dominado Ah, caralho Nossa, vai acabar meus tiros Puxar de 12 Ó, o cara tá rodando aqui comigo Você tá ganhando Continue de Dona C, perdiça Ai, eu tô Boa, Zorg Eu ganhei o lançador de granada Velho, essa arma é muito OP É muito OP Ó, 85, é 30, hein Passamos lá, vamos ficar Ó lá, consegui 21 kill Tchau Tchau Tchau